atenção por problemas financeiros a produção não teve cachê para pagar o nosso japonês favorito que teve que ser substituído por um guitarrista de baixo custo mas mesmo assim agradecemos a ele pela participação rápida e por ter cobrado apenas 30 carteiras de cigarro e 5 litros de cantina das trevas obrigado boa noite eu percebi que tá horrível mas não se preocupe você que resolveu isso com um estalar de vidas mostra cara isso aqui foi incrível cara viu só a diferença que equipamentos de primeira faz cara eu tô vendo aqui a diferença velho sinceramente fez bastante diferença é muito foda eu terminar no estúdio velho exatamente não no estúdio lá no estúdio então você em casa não perca o seu tempo chega de ser um guitarrista medíocre agente já o seu ensaio aqui no estúdio e tem o melhor ensaio da sua vida não aqui no estúdio não lá no estúdio e para você que nunca ensaiou aqui no estúdio use o cupom faquinha para um desconto especial e exclusivo então não perca o seu tempo vem pro estúdio quer dizer lá no estúdio